aliás, eu tô até procurando aqui porque eu tenho algumas informações o Zé Colmeia falou muito sobre um camisa 10 o Vasco, saiu até informação que o Vasco estaria disposto a gastar um dinheiro a mais pra trazer um camisa 10 bom e eu tô vendo a galera aqui mandando muito o que? o Zé Colmeia deu a entender que a cereja do bolo seria o Oscar, você acredita nisso? tem mais mensagem aqui ó, gente falando que o Oscar não joga mais bola gente perguntando aqui, pô o Oscar veio ó lá, Edmundo, o parceiro Zé Colmeia disse que o Oscar vem, ó, o que acontece Marcos Araújo, eu tô vendo que você quer muito saber do camisa 10 o Oscar é considerado um negócio um pouco mais fácil do que do Coutinho tá, porque o Oscar já está querendo voltar para o Brasil isso é fato, quase foi pro Flamengo inclusive, no ano passado a gente lembra que inclusive acho que se eu não me engano ele vestiu até a camisa do Flamengo né, ele tá disposto a vir pro Brasil não tem mais tanto espaço como tinha antes no Flamengo lembrando que o Gerson voltou agora então meio que ficou descanteio né, a informação não é nossa é do Zé Colmeia que ele falou que tem um jogador camisa 10 de seleção brasileira nível seleção brasileira que estaria negociando pro Vasco, pra vir pro Vasco pelo que eu vejo de contexto geral seria Coutinho ou Oscar né, camisa 10 é que viriam né, hoje pra voltar pra vir pro Vasco cara eu gosto muito do Oscar Edmundo mas tem que falar tem 31 anos um ano a mais que o Coutinho mas tem que ligar pro Oscar mandar médico pra conversar com ele e saber da disposição dele de vir vestir a 10 do Vasco o que você acha do nome do Oscar de repente no Vasco da Gama bom Gui eu primeiro acho que os dois nomes seriam ótimos pela memória antiga né mas o Vasco acabou sofrendo com isso aí quando trouxe o Alex Teixeira porque a memória é antiga e o futebol não foi o mesmo eu não gosto dessa especulação tem um camisa 10 é o que tá conversando com o Vasco cara pode ser qualquer um nível de seleção eu gosto quando você crava isso esse jogador está vindo né essas especulações nos deixam confuso e o torcedor também fica ansioso porque quer né a montagem de um time campeão e vencedor eu prefiro trabalhar com os pés no chão trabalhar com os atletas que que já chegaram já se apresentaram que já estão treinando e que daqui uns 10, 12, 14 dias eu acho vão estrear e aí ao estrear quando eles estrearem a gente vai começar a ver se é um time que a gente pode confiar ou temer né porque são esses dois sentimentos que acabam aflorando no torcedor vascaína a gente tem que ver com bola rolando né não tem jeito é o que o Fábio falou né a gente tem que ver bola no gol olha lá o Riuri aqui está mandando quem seria esse 10 não sabemos mas o fato é o Vasco está à procura de um 10 agora também não sei se de repente né tirando esse negócio de seleção brasileira né o próprio Franco Fagundes que está muito próximo aí né aliás já que eu já falei dele vou acabar a informação aqui falar do que que eu apurei aí né do Franco Fagundes né era um jogador difícil né não era fácil de vir para para o Brasil mas ele está disposto e gostou do projeto do Vasco da Gama então tem uma grande chance né jogador de 22 anos né ele é uruguaio inclusive se eu não me engano Franco Fagundes estava jogando com o Pumita que foi a gente vai falar dele também que foi anunciado pelo Vasco da Gama então o clube dele queria esperar para negociá-lo no meio do ano fazer e o jogador não gostou disso e está disposto a vir para o Vasco da Gama está negociando e o agente também está querendo que ele venha então é muito provável que a gente veja o Franco Fagundes aí vestindo a camisa do Vasco da Gama mais um bom reforço mais um jogador com menos de 23 anos se eu colocar uma meta de 23 anos ali dos reforços a maioria tem menos de 23 né por isso mesmo eu acho né Edmundo tinha que trazer um cara de 27 28 30 anos de repente o próprio Oscar se vier no meio de campo aí né mas o que você acha do Franco Fagundes é bom a gente ver principalmente né Edmundo um cara querendo vir isso é importante né não quando você é sondado pelo Vasco todo mundo quer vir principalmente com com tudo isso que está sendo falado uma nova SAF uma reestruturação no departamento de futebol novas contratações né fazendo um novo time eu confesso que eu não conheço muito bem o Franco Fagundes mas todo mundo tem falado coisas boas dele né não é o jogador que o torcedor está esperando mas é uma aposta jovem a gente já viu bastante sul-americanos desembarcarem aqui no futebol brasileiro e fazerem sucesso a gente espera que ontem por acaso eu eu encontrei um cara que que conhece bem o futebol do do Puma né do Pumita falou que ele é um avião no ataque muito veloz que ataca que que faz bons cruzamentos enfim falou só coisas boas do do desempenho dele do meio pra frente olha Marcos Araújo falando que ele é melhor que o Oscar o Oscar mais novo pelo menos a gente tem que confiar né a voz do povo é a voz de Deus se outras pessoas disserem isso eu vou confiar acho que o serviço de scout é teve tempo suficiente pra mapear todos os jogadores né e indicar esses jogadores ao departamento de futebol e aí o departamento de futebol tem que fazer a sua parte ir lá e contratar não é fácil contratar porque quando você bate a porta de alguém e pô quero comprar o Franco Fagundi por exemplo o preço vai lá em cima principalmente um gigante como o Sul-Americano como o Vasco um time que tá com dinheiro né e todo mundo sabe disso hoje com a globalização todo mundo sabe aí o preço aumenta e aí você consegue êxito através do empresário através do jogador às vezes não e isso faz parte do futebol agora o Vasco saiu da inércia saindo da inércia dar uma demonstração de que aparecendo oportunidade né o Vasco vai contratar e vai fazer um time competitivo pra temporada é enfim a bola tem que entrar o Fábio falou isso na segunda-feira isso é o mais importante você pode contratar todo mundo você vê lá Paris Saint-Germain vive 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 em crise eu diria porque ganhar só o campeonato francês né e as copas essas coisas não é o objetivo embora se o Vasco ganhasse o campeonato brasileiro carioca e a copa do Brasil nossa senhora seria sensacional você você isso напис guys você l e vel você você e é Obrigado.